Salve, pessoal! Tudo bem? Davi Vega com vocês novamente. Bom, hoje eu quero dar continuidade aqui à série de comentários de livros e filmes diversos que eu venho fazendo aqui no canal. E hoje eu quero retomar um pouco para a área da filosofia ou ciência política, né? Já vou explicar a diferença de ambas, de um autor que foi muito conhecido e contribuiu muito para essa área. Já vou falar logo mais. Antes de iniciar no tema propriamente dito, eu gostaria de informar que esse meu canal, o canal Davi Vega, ele é patrocinado pelo Sebo Só Pepitas, um sebo de excelência dos meus grandes amigos Douglas e Simone, né? O que eles fazem? Eles mineram livros raros e de excelência nos sebos de São Paulo e disponibilizam eles para a venda para todo o Brasil na sua página do Instagram. Eu vou deixar na descrição desse vídeo aqui a página do Sebo Só Pepitas, que é o sebo deles. E se vocês falarem que encontraram o Sebo Só Pepitas através desse canal, do canal Davi Vega, vocês ganham 10% de desconto na compra de cada livro, né? Vale muito a pena porque os livros, assim como as viagens, as exposições, as visitas a museus, são coisas que a gente gasta para ficar mais rico, né? Bom, hoje especificamente eu quero falar desse autor aqui, Norberto Bobbio. Eu tenho um livro dele chamado Direita à Esquerda. Quem sabe um dia eu faço ainda um vídeo sobre esse livro, Direita à Esquerda, que ele vai falar das noções clássicas que surgiu na França, no contexto da Revolução Francesa, no Congresso, na Assembleia, a noção de direita e esquerda, né? Já falei em outros vídeos que os jacobinos se sentavam à esquerda, os girondinos se sentavam à direita e daí surge, então, a ideia, a nomenclatura de direita e esquerda para os movimentos políticos que nós conhecemos hoje, né? Mas hoje, especificamente, eu quero falar desse livro aqui, Teoria Geral da Política, a Filosofia Política e as Lições dos Clássicos, um grande livro do Norberto Bobbio, né? Norberto Bobbio, que nasceu em 1909 e faleceu faz pouco tempo, 2004, né? Ele fez toda a sua carreira em Turim, Turim, na Itália, nasceu em Turim e morreu em Turim, na Itália, e lecionou na Universidade de Turim também, e ele foi senador vitalício, isso é uma curiosidade, ele foi um grande crítico tanto do fascismo quanto do bolchevismo, tanto do fascismo mais conservador, da Revolução Conservadora, quanto também do que nós podemos chamar de um fascismo de esquerda, né? Daquele bolchevismo e do estalinismo, né? Ele também foi um grande crítico do Silvio Berlusconi, né? Aquele que foi o primeiro-ministro da Itália durante muito tempo, que um pessoal falava que era mafioso e tudo mais, né? Bom, o que ele vai falar nesse livro aqui? Teoria Geral da Política. Ele começa, o livro, na verdade, ele é dividido em várias partes. Tem a sobre a filosofia política, né? Sobre o que é a política também. Sobre o que é o Estado, as noções do Estado, né? As diferentes visões que compõem sobre a teorização do Estado. Tem uma parte que ele vai falar só sobre a política, sobre a paz e sobre a democracia. Então, o livro é dividido em, se não me engano, quatro ou cinco partes, né? Ele vai tratar desses temas, né? Bom, sobre a filosofia política e a ciência política, elas têm uma diferença entre uma e outra. A filosofia política, ela está interessada no que a política deveria ser. Você estuda, por exemplo, Platão, naquele livro A República, você estuda o Machiavel, você estuda o Montesquieu, você estuda esses grandes nomes, tem tantos outros, né? Mas esses grandes nomes que contribuíram para o universo da política, no sentido de como a política deveria ser. E nesse sentido de como a política deveria ser, também estão as utopias, né? Que é aquela do Thomas Moreau, que deu origem também ao socialismo utópico, né? Não o científico, que é mais realista, né? O realpolitik, o socialismo científico se pretende ser realista, mas o socialismo utópico, as doutrinas filosóficas hegelianas, da ideia do Estado universal, ou uma governança universal, tudo isso está imbricado na filosofia política do que deveria ser. Quando o filósofo político estuda uma sociedade, ele não necessariamente está preocupado com o que ela é. Já a ciência política, ela é o estudo da política como ela é. As relações de Estado também, as relações dos atores políticos, muitos desses comentaristas que tem nos jornais, nos periódicos, nos jornais que aparecem na televisão e tudo mais, eles são cientistas políticos, muitos deles ficam apenas no presentismo também, não trazem exemplos clássicos e tal, mas eles são comentaristas políticos de ciência política, porque eles estão comentando a política como ela é, como ela já está dada, como ela funciona, como as instituições funcionam, né? Não necessariamente como elas deveriam ser, como a filosofia política faz, né? Depois de uma breve, eu estou dando uma breve introdução, né? Depois de uma breve introdução da diferença entre filosofia política e ciência política, ele vai falar sobre a teorização, a teoria do Estado, o que é o Estado. E aí ele vai falar, basicamente, do Jean-Jacques Rousseau, do contrato social, e do Immanuel Kant, que vai defender a democracia liberal. O Jean-Jacques Rousseau, através do contrato social, ele vai defender que a sociedade, ela é coercitiva ao indivíduo, e nós, ao nascermos, assinamos um contrato social, claro que, metaforicamente falando, de uma vida em convivência. Já o Montesquieu vai falar que o império da lei é que traz a verdadeira liberdade. Ele escreveu aquele O Espírito das Leis e teorizou sobre os três poderes, o judiciário, o legislativo e o executivo. Nós conhecemos esses três poderes graças ao Montesquieu. E ele vai falar que é o império da lei que traz a liberdade. Já o Immanuel Kant, muito influenciado até pelo John Locke e pelos grandes liberais, vai fazer uma diferença do... E o John Locke fala do governo civil, ele é muito precursor do governo civil e tudo mais. Ele já vai falar que é as liberdades individuais que devem ser asseguradas, seja por meio da lei ou por qualquer outra instituição. e que a sociedade, tanto a sociedade humana como até de outros animais, devem prezar pela segurança e garantia de seus direitos naturais, da garantia da natureza humana, o que ele chama de naturalização das relações e tudo mais. E não necessariamente aquilo que está escrito, aquilo que é positivado, aquilo que é dogma. O dogma, muitas vezes, ele pode gerar a tirania. A tirania da maioria e a tirania do Estado. E ele faz uma diferença do Estado liberal para o Estado democrático. Não necessariamente o Estado democrático, ele é a mesma coisa que o Estado liberal. E o governo civil, um governo que se preza de verdadeiramente livre, deve garantir as liberdades individuais. O Immanuel Kant, então, vai falar da paz universal baseada em leis universais também. E aí ele vai teorizando sobre o Estado, falando daquela ideia do homini lupus homini. O homem é o lobo do homem. Que está muito no Thomas Hobbes, que teorizou sobre o grande Leviatran, o Behemoth, que era um grande Estado e tudo mais. que as pessoas em nome de segurança abrem mão de parte da sua liberdade e depositam no Estado. E aí vem aquela grande discussão se é uma utopia uma sociedade funcionar sem Estado. Bom, a gente de antropologia conhece sociedades que viviam sem Estado, como algumas sociedades baseadas no totem e tabu, no status, como até o Pierre Claster, o Pierre Claster vai falar no livro Sociedade contra o Estado. Eu tenho um vídeo falando sobre esse livro, vou deixar na descrição desse vídeo caso vocês queiram assistir a essa videoaula também. Bom, e ele vai discorrendo sobre tudo isso. Ele vai falar do bonapartismo, que surgiu com essa ideia a partir do Napoleão III, do XVIII Brumário, marxista, que foi uma revolução que acabou pendendo para o conservadorismo e para uma contra-revolução. E a contra-revolução, em 1840, acabou saindo vitoriosa, a montanha, que era basicamente uma espécie de classe média, uma social-democracia, acabou saindo perdendo. O Marx teoriza muito sobre isso. e ele vai falar da teoria de Estado para o Marx. Eu já tenho vários vídeos aqui no meu canal falando sobre o marxismo, inclusive um vídeo falando sobre o XVIII para o Mário de Luiz Bonaparte. Vou deixar na descrição desse vídeo caso vocês queiram assistir a essa videoaula também. O Marx, então, ele vai fazer o socialismo científico e ele nega o Estado. Ele vai falar de realismo também. O livro do Bob fala também sobre o realismo político, o realpolitik e a Gerval. A Gerval que seria a noção de Estado como legítimo, que usa o poder legítimo da violência. Já vou falar do Estado Weberiano. Mas, para o Marx, o Estado, então, ele nega o Estado. Diferente do que o Lenin vai fazer, o Lenin vai defender o leninismo, o marxismo leninista que defende o Estado operário. Ele não nega o Estado. Ele acredita que o Estado deve organizar a sociedade por meio de uma centralização e, através das contradições, um dia se chegará e alcançará o comunismo. O Estado operário é uma etapa necessária posterior ao capitalismo. Isso para o marxismo leninismo. Mas o próprio Marx, ele defendia, por exemplo, na Comuna de Paris, por exemplo, ele defendia o fim do Estado. e o Marx vai falar que o Estado ele é um garantizador, ele é a garantia dos direitos de apenas uma classe, que seria a classe dos burgueses, dos proprietários, dos donos de meio de produção e da propriedade privada. E o Estado, então, serviria e agiria em nome e favorecendo essa classe em detrimento da outra classe que está na dialética, que seria a classe operária que apenas tem a sua força de trabalho para vender, os despossuídos. Então, o Estado é um aparelho burguês que está a serviço de uma classe em específico. E a gente pode fazer uma comparação com o Estado atualmente, o Estado quando você tem acesso a melhores advogados, porque você pode pagar melhores advogados, você tem um poder aquisitivo que te permite ter uma boa assistência, um bom tratamento, seja no campo jurídico, no campo financeiro, no campo administrativo. Então, na verdade, é um Estado que, em todo o mundo ocidental, embora seja um Estado universal, que preze a isonomia perante a lei, a gente sabe que os amigos do rei, aqueles que, os camisados, não os descamisados, não os camisados, eles têm mais privilégios e conseguem ter mais acesso ao bojo desses privilégios do que uma grande maioria. E aí, vai falar do Estado Weberiano. O Weber fala que o Estado, citando a Gesellschaft, que é a sociedade, o Estado é aquele que garante, aquele que detém, melhor dizendo, é aquele que detém o poder legítimo do uso da violência. Então, o Estado monopoliza as armas, monopoliza a violência e ele, então, é um Estado que vai se apresentar como o detentor do uso legítimo da violência. Essa ideia de Estado parceiro, de Estado clientelista, ela é uma ideia mais contemporânea. A ideia do Estado, desde a antiguidade, ela sempre foi o espólio, vale a gente lembrar isso. O Estado, ele surge como um meio para se espoliar as nações, espoliar o espólio de guerra, de invasões e de imperialismos e tudo mais. Essa ideia do Estado que nós temos como parceiro era muito mais recente. E o Weber, que é um grande teorizador da burocracia, vai falar que o Estado é onde, é no Estado, melhor dizendo, é onde há o legalismo, o racional legal, o Estado racional legal e a racionalização está no Estado moderno. Então, tudo de racional, de razão, da razão, ela está ligada ao Estado. E, desde aqueles liberais antigos, como o próprio Kant, o Estado deveria ser um garantizador da felicidade e não apenas da ordem. Mas a ideia que os positivistas vão ter, que são os positivistas franceses, centralizadores, que defendiam uma ditadura republicana, no século XIX, o positivismo aliado ao cientificismo, ele se torna muito forte, eles vão defender que a ordem é mais importante do que a felicidade. Ou, talvez, que a felicidade é uma resultante da ordem, é a própria ordem que vai trazer a verdadeira liberdade. É diferente dos liberais que defendiam menos Estado e mais autonomia do indivíduo. Os positivistas vão defender uma centralização e que é através da ordem, e por isso que eles são, muitas vezes, ligados à ditadura, através da ordem que essa real liberdade seria exercida. Está certo? Então, vale lembrar que o Thomas Hobbes defendia o Estado e que era impossível viver em uma sociedade sem Estado, porque uma sociedade sem Estado resultaria na guerra de todos contra todos. Está certo? Bom, depois ele vai falar da política. A segunda parte do livro, ele fala da política. E ele vai falar que a política surge na polis, politiquê, na polis grega, que está totalmente ligada à cidade. São os cidadinos. E na Roma Antiga vai ser a urbis, a urbis eterna. E apenas nas relações da cidade, da polis, que são as cidades e estados gregas, é apenas na polis, por exemplo, em Atenas, nas cidades e estados gregas, onde se exercia a política. E aí vai ter um grande confronto daqueles cidadãos, e a gente tem uma divisão até hoje, mais ou menos assim, daqueles cidadãos que são os verdadeiros cidadãos de um determinado local, que são os cidadinos, que são os que vivem nas cíveis, nas cidades, e os considerados da barbárie, que são os que vivem no campo, são agrários, vivem na região agrária. Então vai ter essa divisão que existe até hoje, quando, na verdade, muitos dizem que a verdadeira civilização está ligada à cidade. Você pega, por exemplo, povos da América pré-colombiana que tinham civilização, os maias, os aztecas, os incas, e os povos que não tinham civilização, que estavam considerados no paleolítico ainda, eram os povos mais que não tinham desenvolvido uma civilização, no sentido de cidades, no sentido de impérios, que seriam os povos que viviam nas selvas e tudo mais, que viviam ainda no paleolítico, como as nações indígenas brasileiras, por exemplo. E assim, a gente pode fazer uma comparação em vários lugares. O norte da África teve o Egito, teve o Império Etíope também. Se você comparar com a África subsaariana, eles não tiveram um império no sentido de citadino, de civilização, e a própria Europa e a Ásia tiveram esses impérios de civilização. E a política está muito ligada, então, é claro que a polis está se referindo à Grécia Antiga, na Antiguidade está muito ligada, então, a questão e a noção de cidadania daqueles que vivem nas cidades. E aí, continuando sobre a política clássica, ele vai falar que o Aristóteles tinha dividido o poder em três poderes, três tipos de dominação, o poder paterno, o poder despótico e o poder político. Até que se chega na modernidade com o poder político, antigamente, as famílias, que seriam o poder paterno, do patriarcado, dominavam a sociedade. Depois, nos absolutismos, nos grandes absolutismos dos reis, o poder despótico estava concentrado apenas em uma figura, que era a figura do rei. E depois, com o surgimento do parlamento ou do congresso, mas o parlamento e a Câmara dos Comuns e dos Lordes na Inglaterra, antes disso, até em León, na Espanha, já teve um dos primeiros cortes, um que chamam de cortes, os primeiros parlamentos, eles limitaram o poder absolutista do rei e faz surgir, então, o poder político. O Max Weber, ele vai analisar mais essa questão do poder político, embora ele fale também dos tipos de sociedades que é muito parecido com isso que o Aristóteles falou, que era a sociedade carismática, a sociedade autocrática, as lideranças, melhor dizendo, a liderança carismática, a liderança autocrática e a liderança racional legal. O racional legal, ele seria mais moderno, seria mais contemporâneo, e teria superado esses poderes individuais, privados, despóticos e paternalistas também. Não que o Estado moderno não seja paternalista, a gente pode falar, por exemplo, do Estado Pombalino, o Estado Pombalino português que nós herdamos aqui no Brasil, esse Estado Pombalino que vem do Marquês Pombal, ele é um Estado totalmente paternalista e na América Espanhola também. O Estado Ibérico que nós herdamos, seja na América Hispânica ou na América Lusófona como o Brasil, ele é muito paternalista, ele é um Estado grande que não chega em algumas regiões do país, mas onde ele existe ele tem uma burocracia imensa, tremenda, é muito difícil a gente conseguir menos burocracia. Parece que o Estado, quanto mais complexa fica a sociedade, mais complexo fica o Estado também. aliado à tecnologia que deveria facilitar, parece que faz com que o Estado fica mais burocrático ainda, mais difícil ainda. Bom, depois ele vai falar de democracia, dos tipos de democracia numa outra parte do livro e da liberdade. E ele vai falar da diferença da liberdade dos antigos com a liberdade dos modernos. E quem escreveu um texto muito famoso sobre isso foi o Benjamin Constant. Benjamin Constant, o francês, não o brasileiro que era positivista, a gente teve um Benjamin Constant que era brasileiro, que era positivista, que até foi o idealizador da frase Ordem e Progresso da bandeira brasileira, mas o Benjamin Constant é o francês, que vai falar que a liberdade dos antigos não estava ligada às próprias formas de organização e tinha o poder monástico e tinha o poder monástico as formas de organização moderna. E que a liberdade moderna é assegurada por lei. Se você cumpre a lei, se você é um seguidor do espírito das leis, como dizia o próprio Montesquieu, você vai exercer a liberdade limitada. É uma liberdade sob a eterna vigilância. tem aquela frase que fala que o bom exercício da liberdade é sua eterna vigilância. Porque nós vivemos hoje em sociedades maiores, sociedades grandes e mais complexas e não dá para você ter aquela liberdade que os antigos tinham, que beira muitas vezes até a anarquia. É uma liberdade, não digo anomia, que é a ausência de regras, mas a anarquia no sentido de autogestão, de autogoverno, que é até o que o próprio Kant também defendia de certa forma. O autogoverno que é o governo de si próprio, que não é cerceado pelo poder coercitivo centralizado de uma constituição ou das leis ou do contrato social. Mas é uma coisa meio que utópica numa modernidade mais complexa. A complexidade trouxe uma necessidade de se ter uma liberdade mais limitada. limitada. Bom, ele como um italiano vai falar do Vico e do Vilfredo Pareto. O Vilfredo Pareto que é do irracionalismo, das teorias irracionais, que estudou os resíduos e tudo mais. E o Vico, que vai ser um grande teorizador do Estado também, ele traz para a discussão esses dois autores italianos. E eu acrescentaria um outro que não necessariamente está no livro que é o Gaetano Mosca. Gaetano Mosca é um grande politólogo, filósofo político e sociólogo também italiano. Bom, ele vai falar também dos direitos universais e também dos direitos barra revolução. E ele vai falar dessa noção de revolução que vê muitas vezes a democracia representativa como também algo ditatorial. seja a revolução conservadora que vê na representatividade, na democracia representativa, não necessariamente o verdadeiro ideal modelo de liberdade, bem como os revolucionários de esquerda que também tem uma grande crítica ao Estado burguês. Como eu disse que o Marx enxerga o Estado como o garantizador que faz a manutenção dos direitos apenas da burguesia. E aí essa discussão de direitos e liberdade versus revolução ela vai muito longe. A gente que entende de política sabe, por exemplo, que muitas vezes as utopias que lutaram por uma ideia de um mundo melhor e o Kant não deixa de ser utópico com a sua ideia de paz eterna também. Vide, por exemplo, a falência da Liga das Nações depois da Primeira Guerra Mundial com os 14 pontos do Woodrow Wilson presidente Wilson a Liga das Nações foi um desastre por exemplo por conta do Tratado de Versailles e do revanchismo e tudo mais essa ideia de paz perpétua e eterna e universal ela pode ser muito discutida. A ONU por exemplo por mais que se diga que ela garantiu por um tempo essa paz perpétua e ela está à frente desses processos de direitos humanos hoje e tudo mais ela também está em decadência basta a gente ver como estão as sociedades e o mundo hoje que questiona exatamente até mesmo a democracia representativa e aí crescem esses movimentos conservadores que são acusados de golpistas porque eles não veem por exemplo nas instituições no STF no próprio das instituições da república e na democracia representativa uma legitimidade só que aí cai na discussão se a democracia deve permitir outros tipos de democracia também porque que apenas a democracia representativa deve ser a única e você não pode ir contra ela você não pode ter críticas às instituições da república e da própria democracia porque existem outros tipos de democracia também se elas são mais livres por exemplo a democracia de um governo carismático de um presidente ou de um líder carismático será que ela vai ser mais livre do que uma democracia onde há a impessoalidade e a racionalização é maior a gente não sabe mas aí cabe a discussão e o Norberto Bob traz brilhantemente essa discussão de democracia barra revolução barra liberdade que são conceitos que muitas vezes se confundem se confunde uma luta pela liberdade através da revolução mas a revolução se ela é utópica ela pode trazer uma tirania como aconteceu na União Soviética e na Coreia do Norte e em outros países que tentaram esse modelo então fica a dica desse livro não vou me estender muito acho que já falei muito ele vai falar sobre a teoria do Estado a teoria da política a teoria de democracia vale muito a pena o livro Teoria Geral da Política de Norberto Bobbio tá certo? então eu peço encaricidamente curta se inscreva compartilhe esse vídeo para aquela amiga ou amigo que também gosta de política de sociologia de humanas em geral e vamos sempre promover a cultura universal valeu gente grande abraço e vamos lá Obrigado.